Os palestrantes motivacionais do século XXI pregam que a gente deve ter foco para fazer as coisas. Devemos estar 100% concentrados ou no nosso trabalho, ou em relação à nossa família, ou em relação aos nossos cuidados pessoais, ou mesmo em relação aos investimentos em renda variável. Por outro lado, os filósofos do período clássico da Roma e da Grécia Antiga pregavam a moderação para você encontrar o equilíbrio na sua vida. Ocorre que, se você tiver muito foco numa situação, você se distancia da moderação e do equilíbrio. Como levar essa questão do foco e da moderação ao mesmo tempo? Essa é uma questão difícil de responder e mais difícil ainda de praticar. Deixa eu contar alguma coisa para você importante. Você vai buscar equilíbrio na sua vida, mas essa é uma tarefa difícil porque você nunca vai atingir o pleno equilíbrio da sua vida. Ou você vai estar mais direcionado para o seu trabalho, para o seu empreendimento, ou você vai estar mais direcionado para cuidar da sua família. Vai chegar o momento que a saúde vai pedir sua atenção para você ter cuidados pessoais. No seu casamento, tem horas que você vai receber mais apoio da sua esposa. Vai chegar o momento que você vai precisar dar apoio para ela. Então, existe uma alternância de momentos e de movimentos que você tem que fazer a leitura de cada momento para você poder buscar o equilíbrio. As pessoas mais conscientes, elas sabem que elas não vão atingir uma vida equilibrada e permanente. Elas estão sempre em busca de equilíbrio. Mas, em cada momento, sim, nós devemos estar 100% direcionados para fazer uma tarefa. Qual é o problema da humanidade? A humanidade está se dispersando, ela está se distraindo, de modo que muitas pessoas, quando estão no trabalho, estão pensando em momentos de lazer. E, quando elas estão em momentos de lazer, elas acabam pensando nas tarefas que elas precisam fazer no trabalho. Então, elas nunca estão presentes no momento, naquela situação onde elas deveriam estar focadas. Dessa forma, um outro desafio que a gente precisa enfrentar é lidar com esse desconforto de não se sentir equilibrado. Porque não é pecado você querer se dedicar para o seu trabalho, querer galgar uma promoção ou, quem sabe, começar um empreendimento e fazer esse empreendimento dar certo. Você sabe que você precisa se concentrar. E, por uma época, isso será muito necessário, especialmente quando você é mais jovem, tem mais energia e tem mais capacidade para lidar com as adversidades. Por isso, você não deve empreender só porque o pessoal do YouTube está falando que é melhor empreender do que ter carteira assinada. Por isso, você não deve se casar só porque a sua família tem uma tradição de casar todos os filhos e ninguém pode ficar para a titia, ninguém pode ficar para a titio. Casamento é como se fosse um grande empreendimento. Você tem que ter muita convicção para poder levar adiante um casamento. E o mesmo vale para quando você vai ter filhos. Ter filhos é uma grandissíssima responsabilidade. E muitas pessoas terceirizam esse trabalho para babás, pessoas físicas ou eletrônicas. Hoje em dia, muitas pessoas deixam os seus filhos se distraindo com esse aparelho aqui, que ele é um destruidor de foco e de equilíbrio. Pelo menos as pessoas antigas, mais abastadas, elas tinham a opção de encaminhar suas crianças para escolas de filosofia. Olha só, se você fosse rico na Grécia Antiga, você poderia levar seu filho para ser educado na Academia de Platão, ou quem sabe no Liceu de Aristóteles, ou quem sabe no Jardim de Epicuro. Mas hoje, para o seu filho não te incomodar, você dá um aparelho desse na mão dele. Olha só o futuro que você está legando para o seu filho, para a sua filha. Eu estou falando isso, mas eu também sou culpado dessa situação. Eu estou revendo essa postura aqui em casa. Sabe por quê? Porque quem fala que você precisa ter foco também tem dificuldade para se concentrar e para ter foco. Quem fala que você precisa ter moderação e equilíbrio também está em busca de moderação e equilíbrio. As pessoas são humanas e são, por natureza, errôneas. Ou seja, a gente precisa estar sempre se corrigindo. Vou usar uma analogia que eu gosto das analogias. Aqui eu tenho uma miniatura de uma bicicleta, uma representação de uma bicicleta, e ela tem um pedal, pedal direito, pedal esquerdo. E se você imaginar um ciclista, ele nunca está em equilíbrio numa fotografia. Ele só está em equilíbrio durante o filme. Se você filmar um ciclista, ele está em equilíbrio no movimento. Mas se você tirar uma foto dele, de repente o pé direito está mais alto, o pé direito esquerdo está mais baixo. E assim é a vida. Tem horas que você está dando mais atenção para o seu lado profissional e menos para o lado familiar. Chega o momento que é importante você mudar, dar mais atenção para o lado familiar e manter no segundo plano o lado profissional. O que você não pode fazer, senão você não anda para frente, é só ficar com o pé esquerdo ou direito na mesma posição o tempo todo. O que eu quero dizer é que na vida não existe um equilíbrio estático. Existe a perseguição desse equilíbrio que é alguma coisa em movimento. Na sua vida, você precisa estar em movimento para buscar a moderação, mantendo o foco em cada etapa. Se já é difícil fazer essas pedaladas entre trabalho, empreendimento, família e cuidados pessoais, quando a gente adiciona a necessidade de investir para o futuro via ativos geradores de renda passiva, como cotas de fundos imobiliários, ações de empresas que pagam dividendos, aí a equação fica ainda mais complicada, mais complexa. Então, eu não vou dizer o que você deve fazer, eu vou passar o que eu faço como referência. Eu sei que não posso ser, que não vou conseguir ser o melhor investidor do Brasil por uma simples razão. Eu preciso fazer o meu trabalho, como estou fazendo agora, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu sei que os grandes investidores pagam um preço altíssimo para ser os melhores investidores. Eles têm pouco contato com a família, eles têm pouco contato com os amigos, eles são muito focados no trabalho de investir. Então, o que eu faço? Eu uso esses grandes investidores como referência na hora que eu preciso escolher os meus ativos. E eu faço isso uma vez por mês, ou quem sabe duas vezes por mês, sabendo que eu não vou ser o melhor dos investidores, mas eu quero estar entre os melhores. Esse era um conselho que o piloto argentino, Juan Manuel Fanjo, dava para as pessoas que entrevistavam ele. Você não tem a obrigação de ser o melhor, mas você precisa querer estar entre os melhores. Então, esse é o meu caso. Eu quero estar entre os melhores sem a obrigação de ser o melhor. Desse modo, qual é a minha estratégia para investir em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos e outros ativos geradores de renda passiva? Eu adoto o Value Investing, o investimento em valor. Eu procuro desconto, margem de segurança na hora de comprar os ativos. Então, dessa forma, eu tenho foco no longo prazo, porque o longo prazo permite que você possa acompanhar os investimentos e se situar sempre entre os melhores. E quando você investe em renda variável, naturalmente você é classificado como um investidor arrojado. Só que dentro do perfil do investidor arrojado, você pode adotar uma postura defensiva ou moderada. É o que eu faço. Eu sou reconhecidamente um investidor defensivo e moderado em renda variável. Não tem problema nenhum falar isso para vocês. E que bom que nós temos referências nos investimentos para poder seguir, para poder ancorar a nossa estratégia. E que bom que nós temos livros disponíveis para aprender a respeito de investimentos, como é o livro Expoentes do Value Investing, que reúne textos sobre escritores que também são investidores, e vice-versa. Nesse livro da editora CLA você encontra ensinamentos de Benjamin Graham, Howard Marks, Ray Dalio, Décio Bazin. Você pode ter certeza que são investidores em tempo integral e eu tenho certeza também que eles pagaram ou pagam o preço de se dedicarem tanto para os investimentos. E é por isso também que eu gosto de algumas bandas de rock, como o de Purple. São pessoas que levam a vida de modo radical, modo que eu não consigo levar. Eu não faço as loucuras que esses guitarristas e bateristas fizeram no final do século XX, começo do século XXI, mas eu admiro a arte deles, a música deles, e assim eu busco também a minha forma de extravasar quando é necessário. Como eu falei demais para uma edição do Filosofando, eu preciso agradecer a você que me acompanhou até aqui e deixar para você um grande abraço e dizer que eu volto numa próxima oportunidade.